A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Cacaté Literário, produção e apresentação Henrique Fernandes. A liberdade interior do ser humano, a qual não se lhe pode tirar, permite-lhe até o último suspiro configurar a sua vida de modo que tenha sentido. Victor Emil Frankl, amigo ouvinte, inicia o programa Café Literário pelas Ondas Fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Eu sou Henrique Fernandes, apresentador. É sempre com muita alegria que aqui comparecemos para conversar com você sobre livros, ideias, autores que trazem alguma contribuição. E no programa anterior nós começamos a falar sobre um tema que é uma pergunta. Bem-estar psicológico em tempos de crise? Será que é possível, num contexto desafiador como o atual da pandemia do coronavírus, desenvolvermos algum bem-estar psicológico na nossa vida e ajudar no bem-estar psicológico das outras pessoas, de outras tantas vidas? Nós vamos lembrar o que comentamos também no primeiro programa, o bem-estar psicológico não como uma meta, a felicidade a ser alcançada dentro de um trabalho individualista, isolado de um contexto social. Porque todo aquele que tem algum grau de consciência social, ele está focado na construção de um projeto de vida que possa transformar o mundo. Não apenas nos tornar mais felizes, no sentido muito pequeno e muito pessoal da palavra. É criar no mundo condições para que todos possamos experimentar o conforto, o bem-estar, a alegria de viver. E nesse sentido nós temos utilizado os estudos de uma psicóloga norte-americana, que é a doutora Carol Riff. Tem uma série de artigos sobre o tema do bem-estar psicológico. Ao lado de tantos outros autores importantes na área, sobretudo da psicologia, a doutora Riff se destaca pelo modelo que ela criou de construção do bem-estar psicológico, porque ela conseguiu reunir várias perspectivas teóricas, expressando a síntese dos seus estudos, das suas pesquisas, em seis dimensões fundamentais. Quer dizer, o bem-estar psicológico, ele apresenta seis dimensões fundamentais. A primeira dimensão que nós avaliamos no programa anterior foi a autoaceitação. Depois falamos da autonomia e das relações gratificantes. Eu convido você, amigo querido que nos ouve, caso tenha interesse, dar uma olhada no vídeo que está no canal do Café Literário, no YouTube. Na verdade é no canal da Rádio Rio de Janeiro e tem uma playlist com todos os programas Café Literário. Você pode consultar caso tenha interesse. Nós vamos apenas citar essas três primeiras dimensões para termos o tempo necessário para falar das três outras, completando assim a exposição do trabalho da doutora Carol Riff, pelo menos nos seus aspectos mais gerais. Como nós sempre fazemos, indicamos um texto, um livro que possa servir de guia, de orientação para os nossos comentários. Só que nesse caso, amigo ouvinte, nós temos uma dificuldade, porque até onde eu sei, a doutora Carol Riff não teve ainda os seus textos traduzidos para o nosso idioma. De tal modo que o conhecimento que temos do trabalho dela, nós conseguimos através de autores em língua portuguesa que fazem referência ao trabalho dela e também alguns artigos que podemos encontrar na internet. Além disso, alguns vídeos no YouTube também podem nos ajudar. Mas existe uma obra em português, que nós já indicamos e vamos voltar a fazê-lo, que se chama A Ciência da Meditação, como transformar o cérebro, a mente e o corpo, da editora objetiva. É uma obra que trata, naturalmente, do tema que está aqui no título, A Ciência da Meditação. Tem vários aspectos, muitos desdobramentos do tema. Os autores são consagrados na área. É o já conhecido Daniel Goleman, da inteligência emocional, inteligência social, e Richard Davidson, que é colega da doutora Riff, na mesma universidade nos Estados Unidos. Então, esses dois autores, Goleman e Davidson, escreveram esse livro. E nas páginas 52, 53 e 54, eles fazem uma breve apresentação do trabalho da doutora Riff. Então, um amigo ouvinte, se tiver o livro, se tiver interesse, pode consultar. Mas, estou citando apenas essas três páginas. Quem sabe, oportunamente, esse livro, A Ciência da Meditação, possa ser objeto aqui de alguns comentários no programa. Quem sabe, convidando algum especialista do assunto. Enfim, mas, por hora, estamos apenas citando como uma fonte possível de referência ao trabalho da doutora Riff. As três dimensões que vamos analisar hoje, amigo, que nos ouve. A primeira delas é o controle, domínio sobre o ambiente. Como assim? Além da autoaceitação, que é o primeiro passo, é um passo fundamental, todo o trabalho de autoconhecimento e de bem-estar psicológico começa na autoaceitação, que é um trabalho difícil. E é preciso também algum grau de autonomia, é uma capacidade de pensar e agir por si próprio, com seus próprios conteúdos mentais, com as suas próprias visões, é ter autonomia no pensar. E, através das relações gratificantes, é muito importante, sobretudo porque a solidão é uma condição debilitante, é muito importante a construção e a manutenção de relações gratificantes. E, como temos falado, é o bem-estar psicológico no contexto da pandemia e, diante de situações mais graves da nossa vida, em situações de crise, em situações mais desafiadoras, como preservar a saúde da mente, a saúde emocional. Segundo a doutora Reif, nós vamos encontrar esse bem-estar cultivando e preservando essas seis dimensões fundamentais. Mas, hoje, vamos falar do controle, o domínio sobre o ambiente. Essa ideia de controle, ela precisa ser bem entendida, porque é comum que o ser humano, o Homo sapiens, ele queira ter controle sobre tudo na vida, porque nós conseguimos, no processo da evolução, conquistar habilidades cognitivas, cognitivas, motoras, essenciais para o controle externo dos eventos. Mas, isso não nos garante um controle efetivo de tudo. Por isso, entramos em ansiedade, por exemplo. A ansiedade guarda uma relação direta com o controle, na medida em que tudo aquilo que escapa, tudo aquilo que pode se transformar numa ameaça, num risco, num perigo, pode disparar o meu processo de ansiedade. Quando eu penso, quando eu sinto que não vou ter controle naquela situação, um autodomínio, pode ser que eu entre em ansiedade. Então, indivíduos que revelam uma capacidade de controle e de domínio sobre o ambiente um pouco maior, essas pessoas costumam experimentar o bem-estar psicológico. Por que isso? Porque essas pessoas possuem um senso de domínio e de competência no manejo do ambiente. Porque conseguem controlar, nas palavras da doutora Riff, uma gama complexa de atividades externas. Como assim? Fazem uso efetivo das oportunidades que o cercam. São capazes de escolher de escolher ou de criar contextos próprios, contextos adequados para satisfazer necessidades e valores pessoais. é quando a pessoa diz assim, eu sinto que tenho controle sobre as situações do meu dia a dia. Eu consigo, por exemplo, gerenciar finanças, negócios, eu consigo administrar o tempo, no meu dia a dia eu consigo fazer as coisas que eu planejo. Bem-estar tem a ver com isso, querido amigo. O bem-estar psicológico ele não combina porque não existe com uma vida perfeita, perfeitamente organizada, perfeitamente planejada. A vida não é uma planilha onde eu possa ou sobre a qual eu posso inserir fórmulas para ter o controle efetivo de tudo. Não, isso não é possível. Perfeição entre nós humanos não existe. Como diz Leonardo Boffi, somos seres da incompletude. O bem-estar psicológico ele combina com esse senso de domínio e de competência, como dissemos, no manejo do ambiente. Combina com uma vida organizada. Não é perfeitamente organizada. Eu levantar de manhã e sentir que eu tenho algum controle sobre a minha agenda, qualquer que seja ela. Eu vou levantar às tantas horas e vou começar o meu dia fazendo isto, isto e aquilo, depois isto, isto e aquilo. É uma visão geral, é um planejamento. Quaisquer que sejam os conteúdos de ação ou de reflexão da minha agenda diária, é preciso desenvolver esse senso de controle, de domínio, de organização, isso ajuda a manter ou construir a saúde mental, a saúde emocional. Sobretudo, quando estamos vivendo nos nossos dias o desafio maior da pandemia que alterou os padrões de vida, está mexendo com tudo e com todos, é preciso algum grau de domínio e de competência no manejo dos nossos ambientes, seja a nossa casa, o nosso ambiente de trabalho, isso é fundamental. É ter aquela sensação básica de que a vida não saiu completamente do controle. Mas eu volto a destacar, querido amigo, a ideia de controle não é a ideia de controle absoluto, isso não existe, não é de perfeição. Há um autor importante na área da psicologia que nos fala, na verdade ele propõe para o tratamento, vamos dizer assim, do nosso perfeccionismo, dos nossos padrões rigorosos de autoexigência para um desempenho perfeito em tudo, em todos os momentos, ele propõe um conceito bem interessante, é a imperfeição bem sucedida, isso é muito confortável, então podemos brincar com as pessoas dizendo assim, que você tenha um dia imperfeito, muito bem sucedido, que você tenha uma reunião imperfeita, muito bem sucedida, isso traz um certo conforto, um certo alívio, porque a busca da perfeição, ela traz inquietação, agitação, e às vezes até uma perturbação interior, ansiedade, aflição, quase um desespero, e contraditoriamente, nunca vamos encontrar a perfeição, nada na nossa vida estará perfeitamente organizado, planejado, a vida não é determinística, ela é probabilística, e quando vivemos as nossas crises, nós precisamos cuidar muito bem dessa dimensão do controle e do domínio sobre o nosso ambiente, para não termos a sensação de que a vida saiu completamente do controle, porque isso não acontece, mas às vezes ocorrem coisas tão difíceis, perdas dolorosas, desemprego, e vem muitas vezes tudo no pacote e tudo ao mesmo tempo, como que as coisas não saíram do controle? Sim, muitas coisas saíram do controle, mas o que esse modelo do bem-estar psicológico propõe é que possamos desenvolver sobretudo nas crises algum grau de controle, e isso é sempre possível, talvez eu não consiga resolver todas as doenças de uma vez, talvez eu não consiga resolver todos os problemas de uma vez, mas o que eu posso fazer e que nesse momento está sob meu controle? Essa que é a pergunta, às vezes é uma pequena ação de organização, é exercitar esse domínio através de pequenas ações diárias, é agir sobre aquilo que podemos controlar, que podemos gerenciar, por exemplo, eu não sei como resolver esse problema que está me afligindo, mas eu tenho um amigo que pode me orientar, isto já me dá algum grau de controle sobre o ambiente, alguém vai me orientar, alguém vai me ajudar, por isso é tão importante, do outro lado agora, a ação de solidariedade, a ação compassiva, esse movimento altruísta em relação aos que estão sofrendo, é dar ao outro a proteção e se sentir protegido, confere também algum grau de controle sobre um ambiente, algum domínio sobre um ambiente, e um tipo de controle que nós podemos conseguir sobre o ambiente externo é a aceitação, temos falado sobre isso em vários programas, aceitar não é ficar feliz com tudo que está acontecendo e concordar com tudo, não, aceitar é quando eu encerro a guerra interna que ecoa na minha mente dizendo assim, isso não podia estar acontecendo, eu não mereço isso, esses protestos, compreensíveis sem dúvida, porque tudo isso reflete a condição humana, eles não ajudam no senso de controle que nós podemos desenvolver em relação aos acontecimentos externos, e segundo a doutora Riff, indivíduos que não experimentam esse domínio sobre o ambiente, eles apresentam muita dificuldade para administrar assuntos do cotidiano, parece que a vida fica amarrada num contexto das tarefas do dia a dia e ela se sente incapaz de mudar ou de melhorar o contexto que a cerca, também ela ignora as oportunidades no entorno e carece de um senso de controle sobre o mundo externo, portanto, o domínio sobre o ambiente, algum grau de controle, isso constitui uma dimensão do nosso bem-estar. Uma outra dimensão fundamental, amigo ouvinte, segundo a doutora Riff, é o crescimento pessoal. O que que significa isto? É perceber a si mesmo em crescimento e expansão, realizando seus potenciais. A capacidade de estar aberto a novas experiências, isso é crescimento pessoal. Bem-estar psicológico combina com isto, com esse senso de desenvolvimento contínuo. Em outras palavras, é a sensação de que você continua a mudar e se desenvolver na direção do seu pleno potencial, melhorando à medida que o tempo avança, adotando novas maneiras de ver ou ser e extraindo o máximo de seus talentos. O mestre Zen costumava dizer que cada um é perfeito do jeito que é e um pouco de aperfeiçoamento vem a calhar. Quer dizer, é possível conciliar aceitação com crescimento. O crescimento pessoal, portanto, amigo ouvinte, é um desses pilares do bem-estar psicológico. Quando nós temos a percepção pessoal de que estamos crescendo, estamos de forma contínua, permanente, desenvolvendo os nossos recursos pessoais, as nossas potencialidades, é identificar melhoras, um crescimento, uma transformação em si próprio ao longo do tempo. é conhecer-se um pouco mais a cada dia, todos os dias, e sentir que a cada dia que passa estamos aprimorando alguma coisa dentro da gente, estamos aprendendo algo novo, estamos dando um passo, estamos mudando uma forma de ver as coisas, superando um preconceito, superando uma limitação pessoal, quando temos esse senso de desenvolvimento contínuo, que é o crescimento pessoal, nós experimentamos o bem-estar psicológico, como faz sentido isto, não faz? Segundo os estudos da doutora Carol Riffen, porque quando eu não percebo esse contínuo desenvolvimento pessoal, quando eu não me percebo aberto a novas experiências, a minha vida, é uma rotina que se repete, eu não me vejo crescendo, eu não me vejo expandindo, eu não experimento esse sentido de realização do meu potencial, eu não vejo melhoras em mim mesmo, no meu comportamento com o passar do tempo, não sinto que eu estou mudando de uma forma que reflete mais conhecimento, mais autoconhecimento, mais efetividade, então eu me sinto estagnado, posso muitas vezes me sentir entediado e desinteressado pela vida, posso me sentir incapaz de desenvolver novas atitudes, novos comportamentos, isso não traz bem-estar psicológico, e uma crise pode abalar isto, por isso, no momento desafiador de uma crise, de um cenário mais difícil, mais impactante, é hora de prestarmos muita atenção à dimensão do crescimento pessoal, é não perder as oportunidades de mudar, de crescer, de se aprimorar, como diz um grande pensador, aceitar todas as experiências como matéria prima de onde o espírito humano destila sentidos e valores, é uma parte do significado da maturidade, como é importante isso, numa crise, quando cuidamos de alguém, por exemplo, quando enfrentamos os desafios da vida, isso tudo pode ser uma oportunidade de crescimento pessoal, é colocar os desafios a serviço do crescimento pessoal, porque a vida é esse contínuo processo de aprendizado, de mudanças, de crescimento, eu sou convidado a usar ao máximo os meus talentos, as minhas capacidades, isso aqui não é uma proposta de seja feliz agora, use todo o seu potencial e seja feliz, não, está muito além disso, quando Jesus, por exemplo, num dado momento, disse, vós sois deuses, brilhe a vossa luz, ele apontava para isto, é o crescimento pessoal, mas que não se dá num vácuo social, é crescer internamente na relação com o outro, num contexto social, por isso, mais uma vez, a solidariedade, a empatia, são fatores poderosos de crescimento pessoal, social, coletivo, e a sexta e última dimensão que a doutora Reif analisa é o propósito na vida, nós vamos começar, nós vamos citar rapidamente essa sexta dimensão e aprofundá-la num terceiro programa, amigo ouvinte, o propósito na vida constitui uma dessas dimensões do bem-estar psicológico, é ter um objetivo na vida, um senso de direção, é sentir que existe um significado na minha vida atual e na vida que eu tive desde o meu momento do nascimento até agora, teve um significado, apesar das dificuldades, dos desafios, das conquistas, das alegrias e das tristezas, eu consigo integrar tudo isso e descobrir um significado, o bem-estar psicológico portanto inclui essas seis dimensões, autoaceitação, autonomia, relações gratificantes, domínio sobre o ambiente, crescimento pessoal e um propósito na vida, nós vamos retornar especialmente a essa sexta dimensão no próximo programa, aqui nos despedimos amigo ouvinte, desejando a você muita paz, até breve A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário Produção e apresentação Henrique Fernandes